Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7 milhões e meio de trabalhadores vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora, já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br barra contas inativas ou ligue de graça para o saque no telefone 0800 726 2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. Se for receber até R$ 1.500, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000, para fazer o saque, é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Digamos assim, todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa. Então, é claro que é importante ter esses cuidados. Sobretudo com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros. Então, todos os cuidados são importantes nessa hora.